Eram centenas de nuvens bonitas, saradas, que pareciam ter frequentado alguma academia de nuvens. Com direito a personal trainer, todas muito brasileiras. Refletiam a luz do sol e o seu visual era cada vez mais elegante e cada vez mais criativo. Foi assim por cinco meses, vinham e iam embora, depois de darem o seu show na passarela da montanha e do vale. No começo, todo mundo as aplaudia. Que nuvenzona! Uau! Que desperdício de nuvem! Olha aquela ali! Porque fotografavam, e elas adoravam, elas adoravam ser fotografadas, passear, pousar sobre os olhares da multidão, expondo seus flancos e suas curvas, afinal, eram nuvens bonitas. O que mais poderiam fazer, a não ser desfilar sua beleza aos raios do sol da manhã e da tarde? Naqueles dias, a estética derrubara a ética e mandava atrevida nos vales e nas montanhas. Nuvens bonitas, lugar garantido na passarela e na capa da revista. Foi quando uma menina, meio atrevidinha, dessas criaturinhas de oito anos, que falam como se fosse gente grande. Ao ouvir o pai elogiando a beleza de mais três nuvens, perguntou a queima-roupa. De que adianta elas serem tão engraçadinhas e bonitinhas, se faz cinco meses que nenhuma delas chove? Se uma nuvem passeia no céu, mas não chove, ela não vale muita coisa. Eu prefiro nuvens menos bonitas, desde que elas chovam. Eita! Menininha danada, hein? O pai, que era um professor universitário, respirou fundo. E a mãe deu um sorriso de satisfação e ambos concluíram. É isso aí, filha. A beleza é inútil. Se, além da estética, ela não tem a ética. Eita, padre! A menina continua não sabendo o que é beleza estética, o que é ética, mas sabe que nuvem só tem beleza, que nuvem que só tem beleza para mostrar é nuvem inútil. É água desperdiçada. É... Será que não tem muita gente por aí que está parecendo nuvem bonita, que não faz chover? É a sociedade da imagem, né? É a sociedade da estética. Mas e a ética? E o sentido? E a finalidade das coisas? Da vida, da nossa existência? Nuvem existe não é para ser bonitinha. Nuvem existe para chover e gerar vida. E quando aquilo deixa de cumprir a função pela qual ela existe, ela se desvirtua da sua própria essência. Quanta gente assim, que se desvirtuou da sua essência, do seu fim, da sua finalidade. Quer existir somente para aparecer e não para ser. Não sejamos nuvens estéreis, inúteis. Mas sejamos como pessoas que fazem chover o bem. As coisas boas ao nosso redor. Gerando vida no coração das pessoas. Beatriz A A A Obrigado.